Raias de 1 a 8 que estão em busca da vaga, né? Mas deram a chance para a oportunidade, porque essas nadadoras têm e fizeram o tempo para estar no top 8, para dar nas raias 0 e 9. E, portanto, são duas nadadoras que vão marcar pontos e podem até aparecer no pódio pelas suas equipes. É, vamos ficar de olho nessa primeira final dos 200 metros medley feminino. Atletas na água e você curtindo tudo conosco no canal Olímpico do Brasil. E, portanto, o placar não apareceu ali, mas as meninas passaram na casa dos 28 segundos e, ao que me parece, é lá em cima, viu? É, vamos ver essa virada agora. Consigo ver a Bailey Anderson batendo bem. A impressão de ter visto aqui também, próxima raia 4, a Gabriele Runcato do Flamengo. Na raia 5 tem a Natália Almeida. Não está aparecendo para nós, lá no placar não está aparecendo para nós, mas está. A prova está em andamento, sim. 1 em 1 foi o primeiro parcial de 100 metros. Segue a Bailey Anderson, nadadora do Minas. Aquele nada na raia de número 0, lá em cima, aquela toca azul. É, de toca azul lá em cima do seu visor, a Bailey Anderson, a canadense, liderando. Aí, a troca do estilo e mais uma virada dos 25 metros. É, estou vendo brigando pela segunda colocação aqui de toca branca, na segunda raia amarela aqui de cima para baixo. A Gabriele Silva. É, a vantagem é grande para, é isso mesmo, a vantagem é muito grande para a Bailey Anderson, nadadora do Minas, já, olha, já abriu mais de um corpo, vai ser a vitória para o Misa, nadadora do Caradana, a raia de número 0. É, lá vem Bailey Anderson, para a primeira vitória da noite. A canadense liderando com sobra, abraçadas largas, para levar a primeira prova da noite, os 200 metros, medley feminino. Aí está, na primeira colocação, Bailey e Sewell Anderson, do Canadá, a canadense representando a equipe de Minas Senes Clube. É, a gente marcou o tempo aqui, foi na casa do 2 e 9, o recorde de campeonato é 2,791. Quando se traz a dois estrangeiros assim, é em busca do recorde, mas não deu recorde de campeonato, não. E elas estão olhando ali, é porque o placar não está mostrando os tempos, os tempos não estão aparecendo. Da mesma forma que nós não vimos aqui, o placar não funciona. Agora, é importante que se diga, o fato do tempo não aparecer no display do placar lá e não aparecer para nós aqui, não quer dizer que não tenha sido cronometrado. Porque há um sistema chamado de backup, no qual o sistema é operacionalizado e o resultado é oficial. Quando uma prova e o sistema não funciona por completo...